Existe uma dúvida sobre a questão de Monero, na verdade as pessoas confundem Monero com Bitcoin O que acontece? O Bitcoin funciona assim, vamos pensar na blockchain do Bitcoin, é público Então imagina aqui que eu tenho pessoas, cada pessoa tem sua carteira E aí naturalmente as transações são feitas, certo? As transações são feitas Como a blockchain é pública, então se, por exemplo, vamos pegar aqui que a PF viu que alguém A PF viu aqui, aqui é um caminhoneiro, os caminhoneiros não fizeram uma greve? Não cancelar as contas dos caminhoneiros, das empresas, aquele negócio que toda moeda Fiat é possível O governo pode bloquear tudo na hora Cripto não tem essa, cara, cripto não tem essa, tá? Cripto não tem essa, então aqui tem o caminhoneiro, o pobre coitado, tá lá fazendo a manifestação dele Ele é livre pra se manifestar E aí você, eu vou usar VC, tá? Não vou escrever aqui, manda pra ele, tá? De alguma forma No Bitcoin é possível pegar as transações e ver de carteira em carteira, na verdade endereço em endereço, até você, certo? Bom, aqui ele tem um código de carteira, um código doidão de carteira, né? O que acontece? Em algum momento você se cadastrou em alguma exchange Alguma exchange dessas você se cadastrou E em alguma exchange você mandou pra cá Ou você, essa própria, talvez é o endereço que tá lá na exchange, tá? Que você não tem acesso a, você não sabe, mas tem Lá eles criam pra você o endereço lá E de alguma forma isso liga o seu CPF E aí ele bloqueia a conta bancária do caminhoneiro e bloqueia a conta bancária sua, tá? Isso aqui é o resultado de você utilizar o Bitcoin pra fazer esse tipo de transação, né? Foi feito lá no Canadá, né? Sim, como fizeram aqui no Brasil com as moedas fiduciárias Cancelaram as contas, né? Bloquearam as contas e roubaram os bens, não foi assim? Houve no Canadá também, só que no Canadá eles partiram pro Bitcoin Mas o Bitcoin também dá pra fazer isso, tá? Vamos aqui exemplificar agora o uso do moneiro, tá? Moneiro Imagina que aqui você tem um pobre coitado do caminhoneiro Novamente o exemplo do pobre coitado do caminhoneiro E aqui você tem sua carteira Certo? Tranquilo? E aí Olha que interessante Olha que interessante Cada transação dessa tem um textil ID Diferente Vou chamar de textil ID 1 ID 2 TX ID 3 Cada Cada transação dessa entre essas carteiras tem um TX diferente É impossível Preste atenção É impossível Pra Digamos que a polícia veio aqui Pegou esse caminhoneiro Viu que no celular dele tinha uma carteira moneiro Tá? É impossível Se saber o endereço desse cara Pra começo de conversa Já é impossível saber o endereço da carteira desse cara Tá? Mas Digamos que a polícia pegou esse cara aqui Esse caminhoneiro que tá fazendo lá A manifestação O que a polícia vai fazer? E digamos que ela desconfia que isso aqui é outra pessoa Então ela tem que prender as duas pessoas Chegar ao computador das duas pessoas E confirmar que o TX ID que chegou aqui Saiu dessa carteira Entenderam? Então tem que desconfiar das duas pessoas, tá? Pra bater, certo? Olha só o problema Que é por isso que moneiro Moneiro sim vai ser a criptomoeda Que vai derrubar o Estado Se tem uma criptomoeda Que é pra derrubar o Estado É o moneiro Eu sei que existem outras de privacidade Mas nenhuma É tão batida É tão arrebentada Pelo Estado Quanto o moneiro Tá ok? Então o que acontece? E outra coisa, né galera? Teoria de superfície de ataque Teoria de superfície de ataque Qual é a teoria? Quanto mais código Quanto mais recurso Mais Maior a superfície Maior o número de vetores de ataque Contra aquela superfície Não é assim? Moneiro É uma superfície clean Ela é só uma moeda Não tem contratos inteligentes Não tem bosta nenhuma Ela é só uma moeda Só Então ela é clean Ela é pequena Superfície de ataque muito menor Entenderam? Você tem que entender Que você não tem que ter medo de hacker aqui Cara Você tem que ter medo Cara Dos políticos Cara Os políticos Podem mandar Matar você Bicho Te prender Dá uma olhada O que o Alexandre de Moraes está fazendo Aquilo não é justiça não Cara Porque se o Alexandre de Moraes Seguir a justiça Primeiro Teria um monte de bandido na cadeia Segundo Ele não conseguiria fazer o que ele está fazendo Não existe justiça Não existe lei Não existe Código de defesa De crime Código de Constituição Não existe nada disso Nada Ok? Isso é só regras Para você Se dar mal Porque eles Podem bular a vontade Bom Momento Falei Ok? Legal Agora Vamos lá E se eu faço o seguinte Digamos Que aqui está na Cara Eu vou ser bem doido agora Tá? Eu vou ser bem doido Aqui está na Como eu posso dizer Na Dinância Porra Dinância Cara É porque você Tem uma carteira lá dentro Da Binance Bom Pelo menos parece E aí O que acontece Você tem um endereço lá Tá? Então vamos entrar em detalhes Como é a estrutura interna desse E aí você Criou uma VM1 1 Criptografada E você Criou uma VM2 Criptografada Essa daqui Cara Essa intermediária Essa intermediária aqui Vai ser o nosso Vai ser excluída Então olha que legal Digamos que você compra 100 dólares aqui 100 doleta Fiduciária Em Monero Agora você tem uma moeda decente Ok? Legal Seu 100 contos Foi embora Lixo E você tem Monero Você manda Tudo seu pra cá Você manda Tudo que você comprou Em Monero pra cá Nessa máquina virtual Criptografada Criptografada Calma que eu vou explicar Pra você Como que você faz isso E aí você usa Nessa máquina virtual Você usa O Runix Que é anonimato Runix é anonimato VPN Privacidade Tá E aí Aqui dentro Dessa máquina virtual Você pega Tudo que tem aqui E manda pra essa outra Carteira aqui Que também tá em uma outra máquina Virtual Criptografada Beleza? Pronto cara O que que você faz? Eita porra Faltou mais uma aqui Cara Merda Peraí Peraí Que faltou mais uma aqui Vai ficar legal Peraí Vai ficar show de bola Vamos colocar mais uma máquina virtual Peraí Onde é que eu copio O colo aqui Vamos puxar esse caminhoneiro Pra baixo Vamos colocar mais uma bolinha aqui Certo? Vamos Ligar aqui Agora daqui Aqui pro caminhoneiro Certo? E aqui vai ter um TX aí de 4 Tá Ai mas é difícil É cara Você se defender do bandido É difícil mesmo Ok? Ou você acha que se defender de bandido É fácil? Cara Se defender de bandido Fosse fácil Não tinha tanto por aí Se defender de bandido É difícil mesmo Tá Então olha só que interessante Essa máquina virtual O que que você vai fazer Com essa primeira máquina virtual aqui Depois que você transfere tudo Pra essa carteira sua aqui Você vai apagar isso aqui Isso não existe mais pra ninguém Não existe mais isso aqui pra ninguém Opa desculpa Caramba Ficou legal não Peraí Deixa eu apagar Eu apagar aqui o Isso aqui Não existe mais Pra ninguém Não é sua Não é de ninguém Ninguém que sabe a dizer Aonde tá isso aí Não tem como Não tem como Não tem como Aí não tem como Relacionar Presta atenção Não tem como relacionar Esse TX ID Com esse TX ID É impossível Não tem como Não tem como Então digamos que Alguém julgue Que você tá fazendo besteira Com suas criptomoedas Tá Eu sei que Exchange Não é bem uma carteira Mas vamos colocar Vou apagar isso aqui Então Cara Alguém vai na Binance Porque seu CPF tá na Binance Tá Vai chegar aqui na Binance E você mandou dinheiro pra onde? Ah cara Mandei dinheiro pra uma carteira Eles vão ter que provar Que aquela carteira Que você mandou É alguma coisa Mas não existe lugar nenhum Mais no mundo Não tem como provar Ok? Ah Perdi esse dinheiro Investi em cripto e perdi Já era Cara Já era Pense Você não pode ser Penalizado De um crime Que não existe Cara Bom O Alexandre quiser Ele pode Alexandre de Moraes Como estamos vendo Certo? O Alexandre tá fazendo isso Não tô Não tô falando nenhuma mentira Ok? Se eu estivesse falando mentira Se fosse fake news Aí tudo bem O que que acontece Então não tem como chegar da Binance até você Tá Você vai tá onde? Você vai tá nessa carteira Essa carteira você não vai excluir Aqui vai ser a sua carteira Que tá na sua máquina criptografada Tá Aqui tá você Tá Na verdade Essa carteira na verdade É uma walletzinha né Que na verdade tá na blockchain Seu dinheiro tá Seu dinheiro tá na blockchain Seu dinheiro não tá com você O que você tem é uma chave Pra chegar no seu dinheiro A wallet é uma chave Pra você pegar no seu dinheiro Ok? Tem que tá claro isso Agora olha só Que legal cara Digamos que você quer mandar Seu moneiro Pra aquele caminhoneiro malvadão Que tá fazendo Greve VM3 Criptografada Você cria uma VM3 Criptografada Tá aqui Tá Caramba Ficou uma bosta Pera aí Você cria VM3 Criptografada aqui Tá E manda seus fundos Pra cá Quanto que você quer mandar Pro caminhoneiro Digamos Você pegou 100 dólares né E aí digamos que Isso deu Porra 100 dólares Hoje em XMR Ah vamos Vamos lá Pegou lá uma quantidade Aí você Desses 100 dólares Que você comprou em moneiro Você quer mandar um terço Pro cara do caminhoneiro Você faz o seu cálculo aí E manda Você manda esse um terço Pra cá Daqui você Dessa máquina virtual Criptografada Você manda pra cá Certo E agora vem de novo A mágica Onde você Vem e Elimina essa máquina virtual Ela nunca existiu Em lugar nenhum No mundo Normalmente Não tem como ligar O TXID3 Com o TXID4 Nunca É impossível Fazer essa ligação É impossível Fazer essa ligação Sua Você mandou um terço Pro caminhoneiro Digamos que A PF chega aqui A PF chega aqui E pega isso aqui Pega um terço Do que você comprou Mais as Deduções E tudo mais Digamos que ela Chega até seu CPF Aqui Mas ela não tem como Ligar você Nem se a PF Chegar aqui E Conseguir Descriptografar Seu disco Seu computador Não tem como Não tem como Te ligar a lugar nenhum Tá entendendo? Você tá entendendo? Não tem como Te ligar a lugar nenhum E o que você fez Com o seu dinheiro? Ah cara Eu investi em cripto E perdi Acabou Acabou O que é mais comum Nesse mundo das cripto? A gente perdeu dinheiro Cara Acabou Acabou Tá entendendo? Não tem ligação Não tem como Três coisas Distintas no mundo Como o monero É uma moeda Que tem uma Manipulação diária Muito grande Há muita Movimentação financeira Tá ok? Tá ok? Tem muita gente Comprando e vendendo Monero, cara Poderia ser qualquer Uma das pessoas Que comprou Monero No mundo E mandou dinheiro Monero pra ser caminhoneiro Cara Tá ok? E aí Como provar Que exatamente você Não tem como Ah, eles vão conseguir Descriptografar esse disco? Não vai Não vai Ah, mas eles vão me obrigar A dizer Minha senha do meu disco? Não vai, cara Você não pode Como é isso que é um advogado? Você não pode produzir Prova contra você mesmo Tá ok? Tem um vídeo aqui Ó, todos esses vídeos aqui São agendados, tá? Pro futuro Pra novembro Se você for membro do canal Aqui, você consegue ver esses vídeos Eu tenho um vídeo Que eu ensino a trocar, né? Bitcoin pro monero Monero pro bitcoin Tá ok? Mas não é isso que eu quero mostrar pra vocês, não Eu acho que eu falei recentemente Deixa eu ver aqui Cadê? Aqui ó Aqui ó Três formas De você adquirir monero Tá? Então eu coloquei três formas De você conseguir monero Tá? Tranquilo? Baseado no que No que se fala Tá ok? Falei sobre o CDXID e tal Essa explicação Vem até mais forte agora Vem até melhor Pra vocês entenderem Vale a pena vocês assistirem Esse vídeo Que você tá assistindo Essa daqui Pô, cara Acho que eu vou fazer o seguinte Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui Isso Esse vídeo aqui também Ele é bacana pra você Como você usar O Runix O Runix Pra você colocar uma carteira Travada lá dentro Um ambiente seguro Pra sua wallet De criptomoeda Procura aí no meu canal Que vai ter Tá? Outro vídeo bacana Esteja seguro Hacker Como criar um Linux Totalmente criptografado Nem forense abre Chupa forense Esse vídeo aqui te ensina Hacker Esteja seguro Criptografe seu disco Com o sistema operacional No sistema operacional Tá? Chupa forense É outro vídeo bacana Se você assistir esses vídeos Mais um vídeo que vai sair Pra vocês no futuro Já tá gravado Mas tá agendado Tipo dia 24 de agosto Se você for membro do canal Você tem esses vídeos Tudo antecipado Tá? Não, esses não Só o do É... Corta esse trecho Se você for membro do canal Você tem esse específico Aí que eu te falei Que Sobre transacionar Cripto De forma Anônima Tá? Cara Você tem que evitar De KYC Quer ver? Vem em BitcoinHeroes.com Tá? Digamos que você não quer Você não quer transacionar Pela Binance Porque lá faz KYC Porra, eu concordo Tá? Então que você tem uma lista De Locais Que você transaciona Sem precisar Do Dinheiro Com O KYC Tá? Mas Cara Você tem que olhar Tudo isso E avaliar Tudo isso Pra você Tá? Você não pode chegar aqui Naturalmente E sair usando Você vai ter que olhar Uma por uma Tá vendo aí Em segunda Bisque Cara Bisque Por exemplo É um P2P Olha só No site da Bisque Tá? Wiki Trading Monero Tá? Trading Monero Aqui no Trading Monero Repare que eu tô aqui Colocando aqui Na verdade não sou eu Eles Como fazer a transação Por Por Monero Da Bisque E mesmo assim A Bisque Se você estiver comprando Com Um Desses Uma dessas grandes empresas Trocam Fazendo esses exchanges Eles podem reportar O governo Que você pegou Nada impede Eles reportar O governo Não Cara Por isso Que você tem Que usar Esse esquema Da Binance Da Bisque Da não sei o que Da FTX Que não existe mais No exporta Da onde você Pegou isso aqui Faz essa jogada Pagamento Que você Nunca vai ser ligado A ninguém Tá ok Nunca vai ser ligado Com Monero Você nunca vai ser ligado A ninguém Bitcoin Não Bitcoin Dá pra Dá pra ir de trás Pra frente Da frente Pra trás Dá pra chegar lá No pool Que minerou Aquele Que você pegou Que você Adquiriu Onde veio Dá pra fazer Um tracing Pra trás Tá Tranquilo Deixa eu desligar Cara Eu tô puto Com esse negócio Eu tô puto Com esse negócio Cara Eu tô puto Com esse negócio Desses equipamentos Que eu fico Piscando Eu fico Extremamente Estressado Não entenderam Gente Então Tá aqui O Bisc Wiki Tá em URL Trading Monero Beleza Tá Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar Essa lista De URLs E vou colocar Pra vocês Num bloquinho De notas Aqui Não é isso Vamos lá Conforme eu falei Aqui ó Vocês vão ver Isso aqui ó Trade Monero Tá É uma possibilidade É Vamos pegar Aqui o Bitcoin Eiro Sem capção C Tá ok Vamos lá Vamos lá Acompanha aí Os vídeos Do YouTube Que estão disponíveis Pra você Tá O disco Criptografado Peraí Não Esse não Ah Dois Disco Criptografado Certo Três O Runix O Runix Tem um monte Cara Bacana Vou pegar Vou pegar aqui O Wallet Olha só Essa lista Todinha Cara Você tem que Ver essa lista Todinha Você vai ficar Assustado Tá Vamos pegar Aqui o principal Wallet Esse aqui Vai ter na descrição Tá colega Vamos lá Vamos lá Ambiente seguro Para Wallet Cara Não vai ser Não vai ser Não vai ser Ambiente seguro Anônimo Para Wallet Monero Esse aqui Quatro Quatro Todos esses vídeos Já estão Tem um mais um Que não está Público ainda Tá Mas o outro É Chega uma hora Monero Monero é Maneiro É esse vídeo É esse vídeo aqui Que não está Público ainda Esse aqui Está Público Lembrando Galera Que vocês Podem fazer Essas transações Para me pagar Entendeu Caso você queira Ser Membro Aqui do canal Ali é Três formas De conseguir Monero Beleza Então isso aqui Vai estar na descrição Desse vídeo Que você está vendo Beleza Tranquilo Show né Até mais Tchau